Foi tudo muito rápido, a Polícia Rodoviária Federal está de luto, infelizmente. Isso acontece, que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada. Principalmente pela sociedade, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. E era isso que esses guerreiros estavam fazendo, eles estavam atendendo um acidente aqui, e controlando o trânsito, que estava um engarrafamento muito grande aqui na BR-116. A Polícia Civil está fazendo toda uma avaliação, os peritos estão colhendo as informações, estão identificando esse elemento. Os policiais, eles estavam aqui no ponto. No momento dessa ação, passou uma outra pessoa que atirou, inclusive, no suspeito morto. Seria um agente penal, seria um policial militar, ou ainda também, muito precoce também, dar essa informação? É, era um cidadão policial que estava passando de folga, né? E quando ele viu aquela situação, ele viu os policiais em luta corporal, ele viu que o elemento roubou a arma do policial e atirou no policial, ele foi contra-atacar, né? Ele agiu de toda a cidadania possível. Ele também está sendo identificado, e no tempo certo ele vai se pronunciar aí para as autoridades policiais. Agora, Márcio, vocês receberam há poucos instantes as imagens, inclusive, da luta corporal. Essas imagens, por enquanto, não poderão ser divulgadas, é mais posteriormente. Agora, o que tem nessas imagens? Essa imagem tem os dois policiais tentando se desvencilhar, né? É tudo muito rápido, você só vê praticamente os capacetes, mas você vê que os dois estão praticamente juntos. É tanto que tombaram aqui praticamente juntos. e depois a pessoa sai, sai correndo, mas tudo muito rápido. Essas imagens, elas também vão para a perícia, elas também vão ser investigadas e com certeza nós vamos chegar aos autores desse crime. Falando em autores, um autor do crime foi morto, está em óbito aqui na BR-106. Seriam outros dois, outros três ou mais um? É isso que nós estamos investigando. As investigações já começaram, agora a gente está com a parte preliminar das investigações, que é a parte de perícia do local e vamos chegar a uma conclusão desse fato.